Salve, salve, internautas da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. Quem partiu foi Steme. Faleceu aos 22 anos após um grave acidente na etapa do WSSP 300 em Portugal. Victor Steme, minha gente amiga. Estava internado em estado gravíssimo após sofrer politraumatismo por um acidente na etapa de Portugal do Mundial de Superporte 300, o WSSP 300. Neerlandês Victor Steme morreu aos 22 aninhos nesta terça-feira dia 11. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, os dias quentes são tão frios, que as noites me trazem a dor desse amor.